Fala minha rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Pra você que não me conhece, pra você que já é inscrito aqui no canal Prazer, sou Douglas Moreira Galera, vocês viram aí que tá com um cara de dica que eu não trago nenhum vídeozinho da Tracking Ela tava parada por conta dessa pandemia, eu tô pouco saindo nela Não dá dano pra ficar indo pra passeio, essas coisas assim do tipo Por conta que na minha cidade tem lockdown Mas mesmo assim, eu tava esperando chegar umas novidades pra ela Tem outras novidades pra chegar, mas uma delas já chegaram Assim que eu comprei ela, vocês lembram que ela tinha... Olha como é que ela tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui como é que ela tá Olha não, ela tá muito suja Mas não sei se vocês lembram, assim que eu comprei ela, ela tinha alargador Aí eu quebrei um alargador, não falei nem pra vocês Deixa eu ver aqui, ó Pega ali os outros Os novos Vou mostrar aqui pra vocês, ó Esse alargador aqui, que eu usava, era de 32 cm Aí ele quebrou Olha o que foi que aconteceu A só acho que não ocasionou nenhum acidente, nem nada Os outros estão filé Eu comprei mais dois Comprei mais dois Comprei mais dois novos E os de 38 cm na dianteira E os de 38 cm na dianteira Deixa eu mostrar aqui mais uma vez pra vocês Como é que ela tá sem um alargador Depois mostrar pra vocês como é que vai ficar com os alargador Também vou ver se eu passo água Porque tá muito sujo Carro parado em poeira muito Ainda mais preto Olha aí como é que tá Ela sem alargador Tá toda retinha Ó A tampinha daqui Eu já tô com ela ali Já vou colocar também a tampinha Aí já dá Já dá outro visual no carro Assim que eu já estiver colocando Eu volto pra vocês E vou mostrar também pra vocês Como é que é colocar os alargador na traca É muito simples Mas quem tem dúvida Eu vou e mostro pra vocês Olha aí rapaziada Pra colocar o alargador Tira o original Você só coloca ele aqui no canto E essas poucas aqui Eu vou colocar aqui Só que antes de eu fazer Vou jogar só uma tintazinha preta aqui E aqui que tá bem ferrujado Tá bem sujo né Só pra dar uma melhorada Aqui nas quatro Assim que eu já montar Vou mostrar vocês os resultados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazer até mesmo de colocar os alargador Já deixou Já deixou uma volta nela Ficou top Deu uma pintadezinha ali no disco Tava todo enferrujado Tinha um talentozinho Olha como é que jogou Pneu pra fora Olha isso Mano ficou assim Ficou discreto Mas assim Dá pra notar a diferença Sabe? Dá pra Dar uma diferençazinha assim boa Eu botei os de Os de trinta e oito Na dianteira E os de trinta e dois Na traseira Porque a dianteira Ela sempre fica um pouquinho mais pra dentro Só agora tá atrapalhando Que só de eu mostrar melhor pra vocês Eu vou passar uma água nela Que tá muito suja Tá muito suja Vou passar uma águazinha nela Vai dar uma melhoradazinha O tempo que o sol já abaixa um pouco Eu já venho e mostro melhor pra vocês Como é que ficou o resultado final Oi rapaziada Já terminei já de Lavar Passei até uma cerazinha Tava com bastante coragem hoje Todo dia que eu passo Porque é muito grande Dá muito trabalho passar cera nesse carro Além de alta Muito detalhezinho Mas eu passei aí Uma cerazinha Pra dar outra vidazinha Tava com dias que eu não lavava ela Pra dar uma carazinha nova né Que dá outra cara no carro Pense Olha isso O carro tava todo sujo Tava cheio de coisa Aqui dentro Ficou mesmo bem limpinho Desculpa Lá que eu falei pra vocês Que eu tinha pintado né Lá de preto A intenção era pintar de outra cor Mas era a cor que eu tinha Até que gostei Acho que eu vou deixar preto por um tempo Depois eu pinto de outra cor Pra diferenciar Qualquer coisa Deixa aí nos comentários Uma corzinha Pra gente pintar os cubos Que acho que fica legal Aquele vidrozinho lá de trás Tô pensando já em trocar Ou colocar preto Ou colocar outra cor Só pra diferenciar um pouco Não ficar tão igual né Ficar fora dos padrões Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo Como é que ficou O alargador Olha isso Mano ficou do jeito que eu queria Do jeito que eu queria Se eu colocasse os de 50 Ficaria massa? Ficaria Só que desse jeito aqui Os homens já Querem complicar Já querem falar besteira Imagino com os de 50 Aí que vão falar besteira mesmo Pelo retrovisor que eu acho mais massa Pra ficar vendo pelo retrovisor Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui Aqui dentro eu não passei uma água Porque ele tá sujo Deixa eu ver Olha ó Ficou uns aqui pra vocês Dá pra ficar vendo por fora do retrovisor E é porque tem esse alargadorzinho né Mas dá pra ficar vendo Tranquilo Ficou show Ficou do jeito que eu tava querendo Ficou do jeito que eu tava querendo Do jeito que ela já era né A única diferença que ela era antigamente Já tinha alargador né Como ela quebrou É A única diferença que ficou Foi porque eu botei 38 na frente né 38 na frente e 32 atrás Pra ficar igualzinho Mais uma coisa Antes de tudo Desculpa né Meu jeito aí Porque suei que só Fiquei todo sujo Pra lavar o carro E sujei pra limpar o carro né Mas depois já já tomou um banho É Lembrando Meu carro ficou desse jeito Com essas rodas Pro lado de fora assim Porque Minhas rodas É diferente Minhas rodas É tala 8 Né Foram feito Foi mandado fazer um trabalho Não foi eu Não sei onde é que faz esse serviço O cara que eu comprei o carro Disse que foi um cara de São Paulo Que passou um tempo aqui Que fez essas rodas É Eu não conheço aqui ninguém no Ceará Que faça isso daqui E que tenha né Só conheço esse carro Tanto que nas duas Às vezes que eu passo O pessoal fica perguntando Só que eu não sei Porque eu já peguei o carro Já desse jeito Pelo que ele me falou Ele disse que de 10 rodas Fez 5 Porque até a roda do step É alargada Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês Então Por isso que minhas rodas Ficam desse jeito Com os alargadores de 38 Na frente E o de 32 atrás Porque elas já são Elas já são Alargada Quando você colocar O alargador de 32 De 32 No seu carro Ou de 38 Ele vai ficar Mais ou menos Do jeito que o meu carro Estava sem alargador Eu já fiz o teste Um primo meu colocou É Fica do mesmo jeito Do meu carro Sem alargador Então acho que Pra ficar desse jeito aqui Jogando roda pra fora Eu acho que tem que ser Um alargador aí De uns 45 Mais ou menos De 50 Ele passa mais Ele fica mais Pra fora ainda Mas acho que De 40 45 Pra ficar desse jeito aqui Eu acho que fica Fica igual Né? Mostra aqui as rodas Pra vocês Ó Aí dá melhor Pra vocês acompanhar É Esse pneu aqui É diferente né? Ele é uma medida menor Ele é 205 60 16 Acho bonitinho Não pretendo colocá-lo no pneu Porque acho bonitinho Fica legal Na traseira do carro É O pneuzinho pequeno Não ocupa Tanto aqui Mas olha a diferença Das rodas A roda original da Trac Ela é rente Isso daqui ó Essa borda aqui Ela é rente aqui O meu não Dá mais ou menos Dois dedos Aqui E ela é um pouco Mais larga lá atrás Né? É tanto que o pneu ó Fica assim Meio estufado Esse pneu tá seco Mas Essa é a diferença Por isso que minhas rodas Fica desse jeito Por isso que minhas rodas Ficam desse jeito Jogando pra fora Com os alargador Normalmente A roda de vocês É Vocês que eu falo É quem tem Trac Com roda original né? É Sete A tala é sete E a minha é tala oito Uma Uma tala a mais né? Tem um A fórmula que fala Mas não tô lembrado agora Vou ficar devendo Pois é Então Essa minha roda é mais larga Com os alargadores de 32 Ela fica desse jeito Fica em média uns dois dedos A roda passando Né? Fica passando No meu No meu Pra mim tá mais do que suficiente Pra mim Isso daí tá mais do que suficiente Como eu tinha falado Como eu tinha falado em outros vídeos Pra vocês Tinha vontade muito de colocar o de 50 Pra ver como é que ia ficar Porque Ficaria louco Acho que daria outra cara do carro Completamente Porque Eu ia jogar em média Acho que uns quatro dedos Me deu pra fora Só que na minha cidade O pessoal implica demais Com Com Blitz É Às vezes todo canto pra mim Às vezes fazer passeio Tem que passar por Cancela Mesmo em não poder andar pra Não dá pra ir pro 100% Aí fica complicado Mas Quem sabe um dia A gente não coloca aí Né? Então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa diferençazinha Não tava limpos indo atrás E colocando os alargadores Que eu já tava doido pra colocar Desde quando eu tirei Mas agora deu certo Então escreve aí nos comentários O que é que vocês acharam Com alargador Ou sem alargador Né? Ou pra eu colocar os de 50 Ou deixa os de 32 Os de 50 Se eu fosse colocar Era mesmo só pra fazer Um charme e tal Não ia deixar completamente Mas é isso aí As redes sociais Sempre tá aparecendo aí Na telinha de vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Que tá ajudando demais É isso É nóis Valeu Fui! 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 Fui!